Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou na tarde, eu não é preciso voltar Com o seu convívio É o que eu sou É o papel, não consigo respirar Não, não vamos dois Irmães, duas e dois Que me estranhem Entrando, desengarrafado Que eu não possa passar É o que eu sou Trabalhei para ser o homem inteiro A descada aceitava o poder Todo o seu dinheiro Por um viés que eu trouxe Descorre o seu É o que ele me espera Trabalhei para ser o homem inteiro Todo o zorro, todo o dor Só quero a dinheiro A sua mão subiu A toda a divisação A sua, 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 sua própria decisão Essa é a vitória voltura Alguém Todo o thé Ah, eu não vou lhe Eu gosto da nossa. É ganho, é ganho, é ganho Governou o grano direito ao povo educação O povo que espera fogo e fuma religião Como um dia me levamos de uma ação Sobre as filas menores, mas só salvação Eu pego assim, filho, a bebê Ela vai empurrar se você É ganho, é ganho, é ganho, é ganho É ganho, é ganho, é ganho, é ganho É ganho, é ganho, é ganho A desigualdade, a desigualdade, será a salvação Quando totalizada é a salvação O cara disse que ada musa O cara é o teu outfit Seu visual não é você O cara diz que ada musas Eu não entendo que você O cara disse que minha importância Tem uma dúvida que uma pessoa O cara para derrota Tem uma dúvida que uma pessoa É ganho, é ganho Tem uma dúvida que uma pessoa GANADICU! Cê ganhou o quê? GANADICU! Cê ganhou o pé? Seu visual? Só é você! GANADICU! Cê ganhou o quê? Será? Será? GANADICU! GANADICU! Cê ganhou o quê? Seu visual? Só é você! GANADICU! 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 Tchau, tchau.